Oh, Bahia da Cré, Bahia da Cré, Bahia da Cré, aqui, ratão, ratão, ratão a chamar a escuta. Estamos no único sítio da Europa, onde devemos encontrar o maior peixe do mundo. Nós não sabemos de onde vem, para onde vai, nem sequer porque é que isto vem rodeado de milhares e milhares de atores. Boa, Dombie, Dombie, Dombie! Ah, vay, 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 vay. Yeah, steve! Boa! Wheel sharp, just about us! Wheel sharp, just about us! Wow, yeah!